Vamos à partida. Atenção! Oi, da partida para o quarto páreo, partida boa, lá para o fora, Gondoleiro toma ponto, um corpo inteiro, tirando a base em segundo, junta a serquem-terna, Jurassic Flyer, quadro em terceiro, lá para o fora, empaça, bom, reu, quadro em quarto, indicativo em quinto, Nicanor em sexto, taxista em sétimo, passam da primeira para a segunda metade, reta oposta e Gondoleiro tirou dois e três para tirando a base em segundo, dois copos de vantagem para a empaça, bom, reu, quadro em terceiro, um corpo inteiro, Jurassic Flyer, quadro em quarto, indicativo em quinto, Nicanor em sexto, taxista em sétimo, passam da primeira para a segunda metade, da grande curva e juntinho a serquem-terna, o Gondoleiro ponteiro, tem dois copos de vantagem para a tirando a base em segundo, empaça, bom, reu, quadro em terceiro, lá para o fora, Nicanor tomou a quarta, indicativo em quinto, Jurassic Flyer em sexto, taxista em sétimo, pisaram os setecentos e Gondoleiro ponteiro, um corpo inteiro, tirando a base em segundo, empaça, bom, reu, quadro em terceiro, Nicanor lá para o fora, mais próximo em quarto, indicativo em quinto, Jurassic Flyer em sexto, taxista em sétimo, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Gondoleiro ponteiro, um corpo inteiro, tirando a base em segundo, empaça, bom, reu, quadro em terceiro, Nicanor lá para o fora, quadro em quarto, a quatrocentos do vencedor na ponta, Gondoleiro, um corpo inteiro, tirando a base em segundo e avança por fora e tenta a primeira, Gondoleiro por dentro e tirando a base por fora, empaça, bom, reu, quadro em terceiro com Nicanor com o jovem, que quer tocar por fora em quarto, apenas corrigindo, agora sim, abaixou o corpo e deixou andar, avança por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, já tomou a ponta, vai livrando cabeça, levantar, livrar tirambasso e segundo, tirambasso tenta voltar e vai voltando, emparelhado, tirambasso por dentro, Nicanor para o fora, cabeça com cabeça, tirambasso, Nicanor, tirambasso tem cabeça, cruza a faixa final, primeiro para tirambasso, segundo para Nicanor, depois Jurassic Flyer, indicativo, impassa, bom, reu, taxista e gondoleiro, resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado na Unipódrom da Gava, anunciamos a vitória para dois, tirambasso.